Neste sábado, 10 de novembro, o jornalista Délio Pinheiro veio à Brasília de Minas ministrar um curso de oratória que está acontecendo aqui na Câmara Municipal. Por sinal, um curso muito bacana, com uma plateia interessante nessa manhã de sábado, né Délio? Eu estou muito feliz, estou muito feliz da Câmara estar tão cheia, tanta gente aqui interessada em dar um passo à frente, em melhorar a comunicação, em falar com mais desenvoltura, sem timidez. É uma plateia maravilhosa, como você falou, e eu tenho a impressão que tudo aquilo que eu preparei está sendo recebido muito bem por essas pessoas, que de fato vão sair daqui melhor preparadas, né? Porque comunicação é algo para a vida, é algo que vai te diferenciar, que vai te dar uma ferramenta que se você souber utilizar, vai fazer toda a diferença. Nesse mundo tão tecnológico, é importante as pessoas terem cada vez mais uma comunicação mais qualificada, Délio? Você falou tudo, Fernando, é isso mesmo. Quando eu falo de comunicação, eu não falo só de comunicação de falar em público com desenvoltura. Não é só isso. Você fala através do seu corpo, o gestual, a linguagem não verbal é tão importante, assim como essa linguagem tecnológica, que cada dia fica mais forte. Hoje você faz uma live, você mostra o seu produto, você tem novas ferramentas, e o curso também traz esses elementos, né? De como se preparar para falar diante das câmeras, como aproveitar esse mundo admirável, mundo novo da tecnologia em seu benefício, para melhorar suas vendas, melhorar o desempenho de sua empresa, e tudo isso a gente aprende aqui no curso também. Você é um grande profissional, trabalhou muito tempo em rádio, hoje trabalha na televisão, e traz de uma forma muito informal toda essa experiência de vida sua aqui para o curso, né? Fernando, eu tenho esse cuidado. Eu acho que não seria um curso bom se ele não fosse pragmático, se ele não fosse prático mesmo. Aqui as pessoas fazem, as pessoas se divertem até, mas ao mesmo tempo estão aprendendo, e aprendendo fazendo. Não adianta nada eu chegar aqui e ser apenas um instrutor de técnica e teoria. Não, tem que ter prática. É isso que faz a diferença. As pessoas saem de um curso como esse realmente capacitadas para falarem em público, com muita convicção, ministrar palestras, liderar uma equipe, uma reunião, e é isso que é bacana. E o feedback que eu recebo é muito positivo de quem participa. Estamos realizando aqui o curso de oratória, que vai beneficiar a população brasile-minense, com a questão do conhecimento, e a renda do curso vai para o Instituto Viver, onde o Instituto Viver vai promover várias ações, não só aqui em Brasília e de Minas, mas em toda a região, com o recurso desse curso. Eu estou aqui com o Alexandre Azevedo, trabalhando no Banco do Nordeste, aqui em Brasília e de Minas, e o Alexandre participou desse curso e interagiu bastante com o Délio durante o curso. O que você achou desse curso de oratória do jornalista Délio Pinheiro, Alexandre? Foi um prazer para a gente, aqui de Brasília e de Minas, ter recebido esse curso. Foi bastante proveitoso, um curso dinâmico que trouxe bastante informação para a gente. Além da alegria da pessoa, que é o Délio, ter transmitido toda a sua carga de informação que ele possui, toda a sua experiência, e acrescentando bastante coisa para a região, para quem participou. Foi um curso dinâmico, bastante informativo e ajudou a gente a compreender como se comunicar melhor e aprender todas as técnicas da oratória. Valeu a pena participar? Com certeza, valeu sim. Foi um amanhã e começo de tarde bastante proveitoso para a gente. Todo mundo precisa comunicar bem, é justamente o que está sendo falado aqui. É uma manhã muito proveitosa, muito boa, o jornalista Délio Pinheiro, um ótimo comunicador e, vamos dizer, um ótimo professor também, que hoje o dia é de aprendizado.